E essa daqui é Vastalarica, que acha que marido dos outros é presente de Deus. Alusão pra Ivana, já já tem vendido a música. Alusão pra Ivana, 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 já tem vendido a música. Alusão pra Ivana. Alusão pra Ivana, já tem vendido a música. 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 Alusão pra Ivana, já tem vendido a música.